Oi Jess, tô na Penha, no bairro daqui de São Paulo, tá aí o Nino aí ó, tranquilo, beleza Jess? Oi gente, tamo aqui numa missão pesada, tamo aqui devagarzinho, tá aqui olhando, olhando, tô registrando pra você aí ó, olha o busão ali na frente, olha a cidade lá no fundo lá, olha aí quando passar lá, olha aí ó, olha aí, olha aí Jess, olha aí Maninho, aí Henrique, veja aí ó, isso aqui é só um fio de cabelo de São Paulo, não dá um fio não, não dá um fio não, menos de um fio né, menos de um fio né, é a poeira de um fio, a poeira é só a poeirinha de um fio, tá vendo aí ó, quero que você veja lá embaixo, acho que vai dar pra ver agora lá, se liga aí, vai lá lá, vai lá, tá vendo lá pai? Tá vendo como é o sistema aí? Olha lá ó, fica assim ó, lugar de louco, vem pra cá, fica louco e meio, olha lá no fundo lá ó, isso, caramba aquela parte lá, tá bonito ali né? Porra, você viu rapaz? Agora você vai pegar ó, lá na frente ó, olha lá pai, a serra lá embaixo, roxa, pera lá Jess, olha lá, a serra lá embaixo, tá vendo aí pai? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí ó, olha aí pai, um monte de dinossauro, achando deu o rei ali, mas o meu ainda é mais velho, o meu ainda tem duas portas, olha lá, ali é duas portas, olha aí, olha lá pai, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí é que menos, tenho meio ambeio, olha lá, olha lá, olha lá. Você vai parar ou não? Aí é o menino para parar sim ou não chega lá no fundo? Não beleza não. Vamos lá, vamos lá. E o menino vai parar e o homem não chega lá? Você vai ter a voz de peixinho araújo, né? Não tem jeito, né? Você é recolhendo, né? Tá indo, né? Daqui a gente acha que vai dar pra pegar lá embaixo, rapidinho. Tá. Se liga aí, Bud S. A gente vai pra esquerda ou pra direita? É no final dela aqui, ela vai descer agora, não. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Vou ficar por aqui nesse vídeo. Mostrando aí pra você ver o ambiente, como é. Tem muita coisa pra mostrar ainda. Valeu? Aí sim, hein? É. Tutulândia. Olha aí. Tutulândia. Aí sim. Quer dizer, tirar uma foto? Uau. Olha lá. Quer dizer, tirar uma foto? Acho que ele pegou num trecho aqui, ó. Deve ter pegado num trecho aqui. O quê? Tutulândia. Tutulândia, né? Não, 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 não. O espolhinho é tutulândia. Ah. Olha aí, ó. Uma academia lá em cima. Dá vendo, Jess? Academia, que é o nome da academia ali, pai? Tem nome lá, não? Tem nome, não. Tem não, só tem só o visual lá, né? Peso sobre peso. É. Tá bom, né? Eu vou filmar mais. Valeu? Um beijo pra vocês. Beleza, pai? Ficou de louco. Manda, beijo pra vocês. Não...